Sejam todos bem-vindos à melhor liga de rompimento no mundo. Daqui é o vosso boy Juntor MC, aka Eletricidade Verbal, filho do Golf. Estirei na máscara, semana passada me prenderam por causa disso. O mulato dos arcos pretos, o filho do Papandumbele, o niga da Promo Digi. Pessoal, vocês sabem, quando eu estou aqui, quando você clica no teu computador e eu apareço, porque é sempre bom ver os bonitos, sempre bom ver os bonitos, com um bom conteúdo, também parece uma boa influência. E vocês sabem que se trata de rompimento, especificamente, bem-vindos à onde não teve belas. Então pessoal, hoje não será diferente de outros dias, bem quanto assim, um coste calma, mas se calhar, sendo o princípio, depois os minutos vão macercer, como vocês sabem, eu não tenho maneira de rir, eu rio qualquer um. E ação imparcial, mas há uns minutos. Então pessoal, hoje e agora, tu vais ter o direito de acompanhar mais uma batalha de rompimento. E esta batalha de rompimento de hoje, são dois minutos novos que têm falado comigo, foram submetidos a um casting e felizmente aprovaram. Se bem que o rompimento na Roma, a Sena é aqui também, por ser algo mais formal, também diferente, porque o clima, o pessoal, câmera, luzes, é bem diferente. Mas é pá, acreditei no potencial deles, e hoje, 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 eles estarão cá para mostrar o quanto valem o rompimento. E será uma batalha muito boa, muito boa, eu prometo isso. É pá, e não vou falar muito, né? Eu não gosto de falar muito, porque eu gosto de dar o produto que o pessoal procura. Então, diretamente do Luan da Sul, neste palco, pela primeira vez na BMS, Valdo Molle. Aplausos, o pessoal, aplausos, aplausos. Valdo Molle. É bom, tudo difícil, né? Tudo difícil. Não gosto de falar, porque eu acho que é mais bonito que eu. A gente pode deixar a placa que é. Mas é pá, é pá, sempre foi um sonho teu, né? É um desejo, calhar sou eu muito, né? Andaste atrás de mim, tens a oportunidade de hoje. Levou um ano, lembras, né? Um ano para estar aqui. Que não é mesmo fácil, pessoal. São muitos gladiadores. E às vezes para fazer a seleção me leva mesmo muito tempo. Ele levou um ano para estar cá. E hoje, está aqui na BMS. Qual é a sensação, Monique? Não, é bom, é bom, é bom. É um prazer estar aqui. Vou mostrar o mundo melhor. E que ganham melhores. Acredito que vai ganhar a batalha até hoje. Já ganhei. Ok, está bom. E como é que estamos aqui? Para nós ver se já gasta ou não. É pá, esse é o Raul do Molle. Me encontrou também na rua e fez o pedido. E hoje está aqui. Ele vai ter o seu oponente que vive no paraíso. É, paraíso. Contudo, ele vive também no paraíso. O nome do Nigue é Márcio Pereire. Aplausos para o Márcio Pereire. Márcio Pereire. Foi. Diretamente do paraíso. Como é que estão em Eva, ainda estão lá. Nada, foram as coisas. É pá, fez um adversário. Sei que tu não conheces ele, né? Artisticamente. Não sei se o pessoal se conhece. Vocês dois são novos na liga. Fizeram a mesma proposta. Então, tiveram que falar comigo. É pá, gostei do vosso trabalho. E eu estou aqui um ano atrás de mim. Não sou ignorado, vocês sabem, né? Eu respondo as vossas mensagens. Normalmente, não sou ignorante. Porque eu dou a mesma oportunidade a quem tem talento. E para tudo que está a ver esse vídeo. Se tiver esse talento no rompimento, não existe. Mande mensagem. Eu não tenho esses problemas. Dá para que me atende aqui. Não, não sou de semana, manhã. Eu sou de ruas. Sei quanto é bom ajudar alguém que precisa. Márcio Pereire. Tu adversário. Ia, ia, ia. A batalha vai estar num adversário velho. E eu sou sincero que, infelizmente, eu vou ficar e ele vai passar a estrada para voltar em casa. Olha, eu estava pensando que o meu amigo estava assim, senhor, me surpreendeu. Pessoal, não falar muito, não quer falar muito. Mãe. Está no Facebook? Controla o tempo. Três minutos. Amor da crente. Vocês só veem, a moeda crente é essa, amigo. Que a moeda muito famosa é essa. O que escolheu? Vai ser o velho de Diego, escolheu o monte. Ia. Iiii. Deixa ver, deixa ver. Ok. O gol vai começar. Samuel também é o monumento. Luciano, control o tempo. Três minutos, maniga. Primeiro rodo na BMS, nada de palavras, senhor. Hoje é a minha estreia. Vou mostrar que eu sou uma estrela. Trouxe cá muita métrica, diferente desse pateta. Aqui foi eu mostrar que eu uma sereia. Trouxe cá muita areia. Eu ouvi a tua música, só gostei do final. Gosto de dar soco, caso curta. E verás o carnaval. O Tom Bruco faz coro, eles me curtem. Apenas fingem. Esta é a igreja. Não consegues me romper com palavras obscenas. E por isso comigo você não disputa. Você diz virgem. O meu brilho é tanto, até me aplaudem com o olho de palma. A crise te afetou, já não comes peixe, mas todo mundo te dorme e te pescama. Te aniquilar não me complica, mata bicho, eu sou pão coxá. Podes aumentar o volume da tua música, ninguém vai baixar. Niga, eu não tô bem. Na quadra festiva, a polícia gosta de me prender, porque gosto da canada com bombas. Deixei de ser médico, porque engravidei 26 pacientes que estavam em coma. Tudo que eu faço, você não é capaz. Quando não tenho sono, vou no cemitério pra me descansar em paz. Ele é tanto a minha mãe, ele é tanto a pensar que é linda. Fiz cego, suco a tua irmã sem camisinha, depois ele envia mensagem que tem um sida. Comigo nesse game, você não marca, tens que fazer fila. Até o feijão da tua casa, só coze com as minhas linhas. Dizitor, nunca mais comprei perfuma, só viste, mas disse dão do que na perfumaria. Márcio, nunca duvidei da tua experiência, vocês langas são todos mestres. Foi lutando ao ponto de destruir um casamento, porque eu não queria se calar pra sempre. O rap corre na média, velho, eu vou morrer na música, é ponto final. É por isso que mandei lixar a escola, porque o meu nome está na bota musical. Mas não pertença a nenhum grupo, porque não estou pronto a sozir o seu cú. O teu problema é com a tatuagem, repara que na lista de fracos sou tatu. Ao meu lado, de falta muito pra seres pequenos. Até o diabo quer cantar comigo, lhe dei barra, me proibiu de ir no inferno. É assim, é assim, é assim. Comigo nessa temporada, de falta muito pra seres nada. É por isso que eu sou capaz de te matar e se esconder na esquadra. Vais continuar na rocha, porque eu já não posso. Dizitor, em vez do jantar, a derrota, dera o moço. É assim, é assim, é assim. Esquece do jantar, o que eu vou te fazer é mais feio que o Landrique. Mô pai mora a Fátima e a Dica é de Nick. Hoje, 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 hoje eu vou dar cabo das tuas partículas. É engraçado, estudas de biolo, mas as tuas carros têm matrículas. Vem, maniga. Maniga, 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 maniga. E pra entrares na BMS, você espera o seu banana. Através do coronavírus, cá naquela universidade, em aumento de distância, em aumento de politana. Tal como o Michael Jackson, eu serei uma lenda. Essa liga BMS não vai te dar dinheiro, aqui só tem moeda. Desde puta, você tem dinheiro, quando ele quer aprender a contar. Tenho 40 músicas no mercado, ainda que você grave 10, na mesma vez que abortar. Xiii. Vem, maniga, 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 maniga. Vem, eu não gosto de ver caladas pessoas de jantar. Por isso, nessa liga, eu vou dar o que falar. Quando eu tô aqui babaticando, tu te escapas, sono, só se consegue escabecear. Mas não liga o tempo, nega. Bem, esses são consoantes, consoantes do meu rompimento. Eu posso te romper no momento. É assim. Ninguém entenda, aqui ninguém entenda a tua conduta. Não fazes filho, porque no teu pau tá crescendo a fruta. Tempo, 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 tempo. Aplausos pro Valdo. Márcio, Márcio, tens 3 minutos. Primeiro rol na BMS e nada de palavras do que sempre. Aplausos. Ei, eu, eu sou o Márcio Pereire. Vamos ser, vamos admitir, o nega rompe bem. Yeah, vamos. Ei, no rompimento eu fui sempre respeitado por levar o nome do nosso mais retor do Estado e por ter estado disposto a romper sempre que eu for contratado. A diferença que eu tenho com outros MCs é que eles não manobar, eles têm mastigado. E eu tenho mastigado e o gueta quando meto na minha boca por ter preguiça de chupá-lo. Em promoção é verdadeira, todos raros vão ser mais bem cagados. Mas pelo teu pai ser meu afilhado, eu decidi bufalo. Mando barras, coveiras que vai te deixar enterrado. Teus amigos que têm uma altura muito estranha, se não fosse ser humano, seria um cavalo. Vão mandar barras, coveiras que vai te deixar enterrado. Teus amigos, como são tuas pilha, não esperem a barra, venha cavalo. Eu não vim fazer rompimento, eu vim mostrar para os novos talentos como é que cria a barra. Dizendo que rompimento é este gay mentira. Se quem falou daqui, lhe mostra, vou lhe dar chapada. E para quem fazer batota, só para ter ajuste de conta, aviso que eu não vou vir na próxima batalha. Um dia um passarinho me contou que eu teria pouco tempo para mudar, eu como sou maluco, fique anulado. Organizei campeonato de criança, teu pai viu se inscrever, marcar batante, chico eu como sou maluco, fique anulado. Oi, meu puto, vai levar bué de porrada? É assim, vai levar bué de porrada? Rompo em todos os povos, me posto foto para te procurar? Você só não consegue me ganhar porque na tua mente tem uma ferida que numa piscina consegue curar? Na tua casa ninguém consegue te proclamar, tão sempre a reclamar, nem problema, que é fácil, consegues causar? A tua mãe já sabe que no dia que te hipotecar em gravidez, a moça será tua mão. Porque esse MC é muito fraco, quando não tem sabonete, já bate as crianças com sabão. Oi, e a disjuntor, manda só qualquer sílaba, vou matar, mas mas nem dá ba. Ba. Banquei, cheguei, encontrei a tua mãe e levei. Be. Beijo não lhe dei porque naquele dia não me escovei. Vi. Bife não te mando porque está habituado a comer pão com quiabo. Vou. Bongo sou, mas batata, o pai colaborou. Vou. Burro, matumo, você e o porco são iguais no muzumo. Oi, todo mundo sabe que eu vou causar reação. Até o cão se sente mal quando escuta chamarem de cão. Nesse rompimento, todo mundo sabe que eu que tenho razão. O disjuntor só te meteu nessa liga, porque toda liga tem que ter fraco. Parece que tira na existência do paizão. Oi, o que eu vou te criar aqui é transtornos mentais. Agora sente só. Manda minhas dicas tipo pragas e vê se travas em carvas em casa de escravas e de escravas do mundo pra se desculpar. Não podia vir sozinho, podia vir com teu amigo pra te fazer um par. Encomendas de casalera, remendas, emendas, para até ver se fazer ganhar. Então não se emenda, nem ladrila, tira o cavalo na chuva porque não pode se molhar. Mesmo que o rompimento for distante, me fala que eu vou. Como é que tomei, mete camisas curta, calça larga e não fala que suspira no que eu vou. Meu puto, antes de você entrar aqui, estava a te rir. A produção perguntava, não sei nem comprasse, estou bom, não tinha lá pudim. Vou criar duplos sentidos só pra verem que o rompimento é essência. Quando eu faço o rompimento, todo mundo sabe que começam a vir me abraçar. O rompimento é feito por época, semia etapa. E quando o atual mais pequeno se muda, eu falo, macho, macho vem picar, falo, ei, tapa. Ou tem um moe que veste muito na minha banda e todo mundo lhe chama de emana. Tempo, 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 tempo. Um abraço, um abraço, um aplauso, um aplauso para o chute. Eu sou o Marco Pereire, Raul do Mone. Segundo round, três minutos, nada de patamar do centro. É perrito, um ar de poesia, e eu te levo a flor poeta. Eu sei que vou vos cuidar, tipo, os últimos segundos na punheta. Quem tá na chuva é pra se molhar, mas você só tá pra tomar banho. Ninguém gosta das tuas batalhas, porque tudo que você cospa sai com o raio. Márcio, já não és mais criança, mas ainda gostas de se borrar. Deixa eu te partir com garrafa, pelo menos terás galho pra te acordar. Agora já não bebo, então aceita que és meu clone. Pra acabar o fuso não depende do molho, mas sim da fome. Por isso o mosquito que te chupa, primeiro te beija. Nunca mais fizeste sexo, acho que o tonto tu já esqueceu como se teza. Seu burro, tua dama lhe comeram no xadrez, procuram outra moa. Seu burro, vira lhameiro como eu, só pra não gastar folha do caderno à toa. Hoje eu vou perder isso pra que é normal. A tua boca cheira rabo, porque os olhos é fio dental. Todos os dias cuspe fogo, tipo a minha boca é brasa. Só não te mato agora, porque faz ir viver na tua casa. Ouve, Márcio, irmão cabrão, eu sou um punheteiro profissional. Aproveitar pandemia, aproveitar uma fábrica de sabão. Ouve, Márcio, irmão cabrão, eu sou um tipo de doutor que usa a calculadora pra fazer a operação. Ouve, Márcio, irmão cabrão, eu estou deprimido. Não tô casando tempo nele, eu vou te dar a minha depressão. Ouve, Márcio, irmão cabrão, quando batalha o trio das tuas amigas é citado. Porque comigo veja essa vanda lisação. Eu sou vó do mole, mas nunca mole, por isso o Mr. Smoke arrasa. Como é que queres que Deus te dá um milhão, se com 15 mil já não dormes em casa? Sou bem mau, até com a velha já me doa se falar. Sempre que me vem, irmão já ri, no meu telefone chega a chorar. Fecho tudo em 3D, minha memória é HD. Bati tanto a punheta, o ponto dela morrer. Faço de mãos adversários uma xuxa que me enfrenta a cair. A pessoa que gravidou tua mãe, pôdei com Deus pra ser teu pai. Ouve, Márcio, não estás ao meu nível. Até a água te põe ressacado. Nunca foste um bom garoto, seu arreboçado. Até quando você nasceste, não te considerava um bebê fresco. Já te viam como o mais velho aguado. Ouve, Márcio, vou deixar o mar morto. E o Márcio... No divórcio... Mas não tem maca, não liga no minuto. Eu te levo nesse instante. Vais pensar que eu estou a fumar. Tempo! 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 Entra para o Valdo Mone, pessoal. Valdo Mone. Márcio Pereira. Ai, meu Deus. Três minutos. Vai ter certo. Segundo rod, nada de palavras observa. Ei, 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 ei. Você se engana. Como é que quer ser o king dessa liga se inspirando no chiata? Oh, oh. Já. Vamos romper. Eu sou gladiador capaz de deixar uma liga em miséria. Mano, liga sem conteúdo. Tente ainda trocar tua lapisera. Mano, barras em ciclo. Já estou a tentar me confundir com reza. Reza para pelo menos saírem nessa batalha com uma perna. É pena romper com dreira que manda as barras e ele não aprenda. Estou triste por saber que vou vencer essa batalha, mas no final de tudo, não aprenda. Em sítio que o rompimento se destaca, fica qualquer que engombota. E não aprenda. Eu sou capaz de fazer o rompimento aqui para repararem tem que chamar o Unicef. No nosso mercado musical pode dizer Matias, Unibonga, mas nunca o Unicef. Porque todo mundo sabe que eu estou a te atrofiar. Pelo menos quando o rompimento eu fico a te treinar. Depois de te romper, te ligo toda hora para saber como é que você está. São músicas do Cefe. Um gajo vai te dar aula porque... Um gajo vai te dar aula. Já tu a dá conta que isso é que está a faltar. Na nossa Constituição, o artigo 1 diz que a República de Angola é uma república soberana, independente, baseada na direção humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma cidade livre e justa de mercado que é para ir para o social. Quando a gente se romper comigo, não vem com camisa esvirada, vem com social. O artigo 23 diz que perante a lei nós todos somos iguais. Isso é para a pessoa, não para animais irracionais. No artigo 40 diz que todo indivíduo tem liberdade de expressão. A tua mãe entendeu, Mário, o artigo foi perguntar se na faculdade metropolitana tem curso de prostituição. O que você está a fazer aqui, Estiga, e o que se pediu aqui é barra. Mas só para você saber que os teus amigos estão sempre a jogar futebol, foste buscar aquelas que eles sempre jogam com ele de tarde na tua banda. Meu puto, ou um gajo vai te criar decepção, ou sou muito fodido que crio dicas de momento, não é? Aquilo que você estava a fazer aqui por emoção. Manda só qualquer sílaba. Qualquer sílaba, manda só o disjuntor. Qual o quê? Qual o quê que vim na tua mente? Decidiste vir aqui e vais perder, depois os que estavam a te apoiar que vão te rir. Te vi na TV, desliguei, para minhas crianças não te assistir. Nem no rompimento vou te considerar, porque todo mundo sabe que perante a mim vais perder. Bebe, mais um pouco só para você, se ver que vais a vencer. Eu no rompimento tenho patente, e todo mundo sabe que aqui ninguém me zanga. Esse puto não veio romper. Na casa dele estão em seca, só veio beber água. Tempo! Tempo! Aplausos, aplausos! Pessoal, mais uma batalha. Mais uma batalha. Eu não sei se vocês entenderam o que eu entendi, porque eu estou aqui, ouvi barras muito pesadas, que eu no meu tempo não fazia. Eu acho que quando vocês verem esse vídeo, assistam mesmo com muita cautela, muita precisão, entendam bem o que é que os niggas falaram. Os niggas estão a ver se mamam no outro nível, que eu digo, é barra explícita que eu vi hoje. Epa, tarde de aplauso, tanto parabéns aos dois ganhadores novos que tiveram carro. Mais uma vez, aplauso para eles, pessoal. A minha direita, eu tenho o Valdo Molle, e a minha esquerda, eu tenho o Márcio Pereira. Então, você que está vendo esse vídeo aí no YouTube, onde assisti, vote, vote, vote no melhor gladiador que achares que te convenceu. Diretamente da TVB, a BMS, a Liga, junto ao MC, o apresentador, Mulato dos Lábios Prédios, nós vamos batar. A próxima semana estaremos de volta ao ano. Aceitamos que somos TVBelas, feito com amor para a sua casa. Aceitamos que somos TVBelas,